Bom dia, bom dia galera! Nandinho vídeos por cá mais uma vez, né? Tamo aqui pra fazer um vídeo, esclarecer umas dúvidas aí da galera sobre o frete da soja e do farelo de soja, né? Muitos me perguntaram, Nandinho, o frete da soja é bom? Rapaz, tipo, cada segmento tem seu frete bom, né? Tipo, a Segonha tem os fredelos, o grandeleiro e tudo mais. Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre o frete da soja No caso de truque, né? Quando um truque vai carregar se paga por carga, carga fechada, dependendo do valor, né? E já na carreta não, grandeleiro não, grandeleiro paga por tonelada. Vamos supor que, dependendo do lugar, por exemplo, o giro o giro que nós faz aqui, que no caso é de Luiz Eduardo a Salvador por Jaratu de Salvador. O giro completo e de volta é 1.660 km. 1.660 km, o giro completo. A tonelada aí, dependendo da época, né? Por exemplo, por agora a média em geral é de R$125 a R$135 a tonelada. Aí aqui vamos botar R$130 a tonelada, né? No caso aqui, R$130 a tonelada. Esse aqui é um nove eixo, 3x3 curto. Ele leva em média de R$50 a R$51 a tonelada. Então vamos botar R$51 a tonelada aqui. Aí vamos ver o total do frete, quanto vai dar. Para no final ter o resultado completo, né? Aqui, R$130, que é o preço da tonelada, vezes 51 toneladas. Total R$6.630. Vamos... é, R$6.630. R$6.630. R$6.630 é o frete completo. Aí aqui no caso agora, é consumo. E no caso, vamos botar em média geral, na ida e volta aqui, gasta 960 litros. Que no caso fica 2... a média do caminhão, esse aqui é um 540, fica 2.04 de média. 960 litros. Vamos botar o preço do diesel a R$3,50. R$3,50, né? R$3,50, vezes 960 litros. Deu R$3.360. Fora isso, do frete total, a comissão que nós ganha... Quer ver? R$6.630. Vou botar 11%. 11% que é o que ganha, né? Espera aí, que essa calculadora aqui não deu certo. Vou pegar a outra aqui. Aqui, ó. R$6.630 menos 11%. R$6.630. Isso. R$729. R$6.630 menos... Frete completo, R$6.630. Consumo. Que gasta de diesel, né? R$3.360 de diesel. R$730 de comissão do motorista. R$100 de pedágio. Vamos botar, né? R$100 de pedágio. Pedágio e triagem também, né? Que aqui nós estamos no par de triagem agora. R$6.630 menos... R$3.360 do diesel. Menos R$729. Menos R$100. Então, no caso, por viagem... Por viagem... E de volta em Salvador... O caminhão tira limpo, limpo... Limpo, limpo... R$2.441 reais. Por viagem. E aí, o que vocês acham? Rui ou bom? É, né? Mas pra ter esse dinheiro aqui... Por viagem aqui... O cara tem que desembolsar um dinheiro... Pra ter um caminhão desse, né? Aí... Então aqui, ó... R$2.000... Vamos botar R$2.400... R$2.400... Por viagem. Vezes... Deixa eu ver... Vamos botar... Às vezes faz três... Mas vamos botar duas por semana. Duas por semana. R$4.800 por semana. Vezes quatro semanas. R$19.200. Aí a gente... Bota aqui mais... Não. R$19.200 aqui. Por mês. Limpo. O caminhão tira. Mas... Com certeza tira mais, né? Porque eu botei duas por semana. E... De uma semana pra outra... Pode ocorrer da pessoa botar mais, né? Mas... É isso aí. Eu acho que deu pra entender aqui, ó. Frete total... R$6.630. Nessa época agora... A safra não começou. Acredito que quando a safra começar... O negócio aí vai ficar bom. É... R$3.360 de combustível. É... R$730 da diária... Ou... Da comissão do motorista. R$100 de despesa do caminhão. Pedágio e... E par de triagem. E é isso aí. Sobrou R$2.440 aqui pro caminhão. É bom, né? É... Eu acho que deu pra entender aí. Se deu, você... Deixa o seu like aí pra nós. É... Comenta abaixo aí. Comenta abaixo aí sobre... Mais sugestão de vídeo, né? Pra nós trazer pro canal. E é isso aí, galera. Vou deixar meu número na descrição do vídeo aí. Caso vocês queiram entrar no grupo do WhatsApp. Me chama, que eu mando o link. Beleza? É nóis. E é nóis.